É sobre a adolescente de 14 anos que estava desaparecida e foi encontrada morta na região ali do Alto da Ressurreição, perto da linha do trem, do trem cargueiro. Alô, Lucas! Boa tarde, sim, amado! Boa tarde, compartilhado a você, boa tarde a toda audiência do povo amigo de casa que acompanha o Brasil. Gente, há três semanas estamos acompanhando o caso Maria Rita, adolescente que saiu de casa por volta das 10h20 da noite, do dia 21 de julho. E desde então ficou desaparecida, a família ficou desesperada procurando, procurou a nossa equipe de reportagem, inclusive dentro do Brasil. Gente, falamos ao vivo com a mãe e uma tia da vítima, que pedia por respostas para saber onde poderia estar Maria Rita. Infelizmente, a garota foi encontrada, mas sem vida, ali em uma área de Matagal, por trás do Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, do Alto da Ressurreição. E foi reconhecida através da vestimenta, de um par de chinelos e também de um relógio que ela estava usando. O corpo da garota será liberado amanhã pelo Instituto de Medicina Legal, após o exame de DNA que foi feito hoje, constatando a real identificação do cadáver que foi encontrado, que para a família já não restava dúvidas que se tratava de Maria Rita. O detalhe é, compadre e paga, é um crime, é um caso que está em investigação, que a polícia vai constatar se realmente se trata de um crime ou não, mas a gente veio acompanhando aí essa história e ainda há muitas interrogações, porque há perguntas sem respostas. E ontem surgiu um vídeo, que foi espalhado nas redes sociais, onde mostra Maria Rita, momentos antes de desaparecer, próximo a um rapaz que estaria em uma bicicleta. Esse rapaz foi apontado por alguns sites de notícia como suspeito. Porém, como a Band trabalha com o jornalismo verdade e vai até a fonte da notícia para saber se é verídica ou não, fomos conversar com a mãe da Maria Rita, que nos confirmou que no vídeo quem aparece em uma bicicleta conversando com a filha dela é um vizinho, que já tinha costume de ver Maria Rita e pedir para que ela voltasse para casa, pois sabia que a garota tinha problemas mentais. E ele está sendo apontado na internet como suspeito de sumir aí com a Maria Rita. Porém, a Band foi lá e conversou com a mãe da Maria Rita, a dona Conceição, que falou com a nossa equipe de reportagem. Vamos acompanhar. Esse rapaz é meu vizinho. Ele sempre soube do problema da minha filha, da Maria Rita, um rapaz trabalhador. Ele estava passando e viu ela, chegou para ela. Maria Rita, vai para casa, o que é que tu faz aqui? Tua mãe sabe que tu está aqui. Ela disse, não, eu não vou para casa, não. Ele disse, pois eu vou já avisar ela. Porque não era também a primeira vez, uma vez também ele já viu ela, ele veio me avisar e eu fui buscar ela. Aí ele veio aqui, quando ele chegou aqui a porta estava fechada. Ele não quis bater. Quando ele voltou lá de novo, ela não estava. O pessoal fica julgando ele nas redes sociais. Ele é um rapaz bom, um rapaz trabalhador, é meu vizinho. Ele sempre soube a minha situação com a minha filha. Ele sempre conversava aqui, dava conselho para ela, mas ele mesmo, isso aí eu lhe garanto. Ele não tem nada a ver, ele é meu vizinho. O pessoal fica falando que ele... O que pode levar até mesmo a uma injustiça contra ele. Muito grande. O meu medo é de alguém querer fazer alguma coisa com o rapaz. Um rapaz que não tem nada a ver, trabalhador. E é uma fatalidade, né? Tem gente que gosta mesmo de acabar com... O rapaz está até com medo de sair de casa. O rapaz trabalha no mercado do peixe. O rapaz não é de confusão nem nada. Faz medo de alguém fizer alguma coisa com ele, pensando que foi ele. Mas isso aí, os vizinhos tudinhos já vieram me avisar, os vizinhos tudinhos sabem. Todo mundo aqui, se for conversar com ele, todo mundo aqui sabe como é que ele é, pessoa boa. É, a gente lamenta muito, né? O pessoal falando, comentando coisas sobre o rapaz que não tem nada a ver. Engraçado, esse vídeo não veio até mim. E já nas redes sociais esse vídeo está, porque eu já fui atrás. Esse vídeo nunca chegou nas minhas mãos. E já chegou em rede social. Porque eu é que era mais interessada de ver esse vídeo, né? Já... O vídeo já foi para a mão de outros. Estou sem entender, gente. Portanto, compadipada, né? São esclarecimentos da mãe aí da Maria Rita em relação a esse rapaz que aparece no vídeo, né? E ela confirma que ele não tem nenhum envolvimento, não é apontado como suspeito do desaparecimento da filha dela. Já que ele é vizinho, é conhecido aí da família da Maria Rita. E, como disse bem, a mãe dela é um rapaz de bem, é um cidadão. Certo. Ainda em conversa, compadipada, com a dona Conceistão, ela disse que o laudo que vai apontar aí as causas mortes da Maria Rita vai ser entregue amanhã para a família, né? Lá no Instituto de Medicina Legal. Aí vai constatar se no corpo da garota havia marcas de agressão, de que forma. Ela teria sido morta ou como ela teria morrido. Então, assim, serão respostas aí que estarão bem esclarecidas dentro do laudo aí que vai ser entregue amanhã para a família da Maria Rita no Instituto de Medicina Legal. A gente conversou com a família se havia aí a suspeita de alguma pessoa, em relação a alguma pessoa. Eles disseram que não, né? Porque Maria Rita não tinha costume aí de sair na companhia de ninguém. Ela sempre desaparecia sozinha, né? Saía sozinha, passava um dia, né? Ou algumas horas, mas logo retornava para casa. Compadipada, volto com você. Obrigado, obrigado. Bota a minha voz aí, amado. Obrigado, abençoado, repórter Lucas Rangel. E o réu Givan, réu Givan Santos, que é o seu cameraman, o assunto está encerrado. Por enquanto, você disse tudo. Aman, Saul Aldo, nessa política de modernização do Instituto Médico Legal, o governador conseguiu os equipamentos de ponta, tanto ao ponto da Polícia Científica, hoje tem quatro institutos. Entre eles, eu lembro bem que dentro da Polícia Científica do IML, tem o Instituto de Medicina Legal, tem o Instituto de DNA e tem o Instituto de Criminalística. Tem mais um outro instituto lá. Então, vamos esperar amanhã para saber se morreu morte natural ou se foi a morte dela causada por alguém. Vamos aguardar. Obrigado. O assunto é encerrado por enquanto.